Fala aí, xaxalentada! Notícia não tão agradável, não tão boa aí para quem investiu dinheiro no concurso PMMG, né? Porque concurso hoje em dia é investimento, você vai investir ali e não é tão barato assim, principalmente para quem é de outro estado, né? Concurso o pessoal tá fazendo no Brasil inteiro, o pessoal aqui da Bahia vai fazer em Minas, vai fazer no DF, vai fazer em São Paulo e por aí vai, né? E a notícia é o seguinte, olha aí, cancelamento de concurso da PMMG frustra o que? Candidatos, né? Baque grande, para quem já reservou, né? Comprou a passagem, já reservou o hotel e por aí vai, né? Se planejou, é praticamente, infelizmente, isso é normal em nosso país aí e fica por isso mesmo, o concurseiro é que fica no prejuízo, né? E dessa vez o concurso foi cancelado, não tem nada de suspensão, né? Já fiz um vídeo aqui falando, olha, suspensão, ele dá uma pausa aí, né? Temporária, depois é retomada, depois volta aí, tá certo? No caso específico da PMMG, o concurso foi cancelado, né? Olha aqui, o estudante do Ceará investiu mais de R$ 1.500, né? Para viajar para Belo Horizonte, tá certo? Ceará é longe, então imagine aí, né? Passagem aérea, provavelmente, para viajar até BH, né? E realizar o sonho de entrar na corporação mineira, né? E fica frustrado. O que é que está acontecendo, Luciano? Fale aí. É a mesma coisa, né? Que está acontecendo aí, que aconteceu com a PM Pará, PM DF, está acontecendo agora com a PM Paraíba e muitas outras PMs do Brasil inteiro. É tanto, né? Que isso vai mudar a realidade de concurso público de polícia militar do Brasil, a partir de agora, né? Vai mudar a realidade como, Luciano? Limitação de vagas para as mulheres. No mínimo, acredito que os próximos certames aí de polícia militar, 50% das vagas aí para as mulheres, no mínimo isso, né? Meio a meio, 50% para as mulheres, 50% das vagas aí para o sexo masculino ou ampla concorrência, assim como ocorre aí se você for analisar em concurso de polícia civil, né? 100% das vagas aí para os dois gêneros, tá certo? Concurso da PRF também assim, né? Da Polícia Federal. Beleza? Tranquilo? Ah, Luciano, a polícia militar é um pouco diferente e tal. Não vou entrar nessa seara aqui, mas acredito que isso vai acontecer, né? Olha aqui a motivação, né? O cancelamento do concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, PM e MG, anunciado nesta terça-feira, né? Dia 5 de março, às vésperas das provas, cara. Então imagine aí, você, quem compra passagem aérea, tem que comprar um tempo com antecedência, né? Se não, corre o risco de não encontrar e quando encontra, muito caro, né? Hotel também, reservar hotel, tem que ser com antecedência. Alguns hotéis aí pedem o sinal, né? Alguma garantia, ou coisa do tipo. E aí, tá certo? Então frustrou o candidato, a decisão foi anunciada pela Corporação Mineira após o STF suspender o certame devido à restrição de 10% das vagas destinadas às mulheres. Volto a repetir, assim como aconteceu na PM Pará, PM DF, tá acontecendo na PM Paraíba e muitas outras PMs aí, né? Que tem edital aberto ou o concurso ainda tá em andamento, tá certo? Olha aqui, ó. A personal trainer Isadora Souza, de 25 anos, né? Fonte aqui da informação Jornal O Tempo, né? Estava com as malas prontas para viajar de Maranguape, no Ceará, para Belo Horizonte. Ela desembarcaria na capital mineira no sábado agora, dia 9. E ela falou na entrevista aqui ao jornal O Tempo, que foi um baque. Estava com tudo pronto, fiquei muito triste, já chorei, lamentou a estudante e agora tenta minimizar os prejuízos além do tempo gasto com os estudos, né? Eu acredito que o tempo gasto com os estudos, né? Não é em vão, tá certo? É óbvio que esse tempo aí que ela gastou estudando é aproveitado para outro concurso. Você não perde tempo, coloca uma coisa na sua cabeça. Você nunca tem prejuízo estudando. Não existe perda de tempo porque eu estou estudando. É óbvio que você vai aproveitar em outro concurso, tá certo? Salvo aqueles conteúdos mais específicos ali do Estado. Uma legislação específica ali, Estatuto da Polícia Militar de Minas, por exemplo, ou uma legislação, outra legislação específica do Estado, né? Outro detalhe aqui, ó, vamos lá, né? Concurso da PMMG cancelado. O concurso visava o preenchimento de quase 3 mil vagas aí, conforme a Polícia Militar. Os candidatos podem pedir a devolução do valor pago para a taxa de inscrição, né? Então, todo mundo aí vai ter o valor da taxa de inscrição reemboçado. Todo mundo vai poder pedir. E fica o prejuízo, né, cara? Fica a frustração. Você se dedicou ao concurso ali, tal, e pagou passagem. Teve o tempo, né? Aquele, poxa, a programação, tal. Tem gente que trabalha, então teve que pedir com antecedência o chefe ali ou coisa do tipo, né? Se programar é complicado a situação. Como ainda não temos uma lei geral dos concursos que visa, pelo menos, dar uma segurança, né? Uma segurança ao concurseiro, porque não tem. Olha, cancela e acabou, é isso mesmo. Depois vamos analisar como iremos fazer isso, né? É situação complicada. Tá acontecendo, né? A motivação é a mesma. Volto a repetir. Tá acontecendo no Brasil inteiro essa limitação de vagas aí para as mulheres que, com certeza, com absoluta certeza, vai impactar nos próximos concursos de polícia militar no Brasil inteiro, né? Pelo menos aí 50% das vagas e não 10%, né? Como é o que acontece geralmente para as mulheres. Então, pelo menos 50% das vagas para as mulheres, acredito, né? Eu, nos próximos certames, isso. Ou ampla concorrência. 100% aí das vagas para os dois gêneros e acabou. Tá certo? E você? Ficou frustrado com isso? Teve algum prejuízo? Comente aqui que sua opinião é muito importante. E o que você acha disso também, né? Dessa limitação de somente 10% de vagas para as mulheres. Essa é uma limitação justa? É injusta? Agora, com ampla concorrência ou meio a meio, 50% das vagas aí para as mulheres seria mais interessante? Comente aqui de forma respeitosa que eu vou ler o seu comentário. Tá certo? Clique aí no gostei, inscreva no canal. Me siga nas demais redes. Arroba Luciano Matos, 19. Forte abraço. Tamo junto e até a próxima.